Não vou começar e te perder de vista, nem consigo imaginar outra em seu lugar. Preciso desses olhos secos, da garganta rasgada, das veias poluídas, sua estupidez que me apalpa, com esse toque de muitas mãos, que me pede mas não me quer, um jeitinho de nunca dar. Logo você, que não deseja e seduz mesmo assim, abre caminhos pra mim como se fosse carinhar, como se eu pudesse querer, depois me joga pras beiradas tentando esquecer, me provoca, me sufoca e quando saio pra te ver você nunca me chama. Está sempre atrasada, dorme um sono acumulado e descoberto, pesado como o seu concreto, não quer levantar da cama, sonha ser postal e acorda de ressaca vomitando fumaça nos pés do policial. Você é um boquete às três da tarde, no verde da praça, a carteira, a carreira, o vermelho no pelo. É tudo aquilo que tenta esconder nos seus bueiros, tem também essa graça, tem também esse cheiro. Uma pilha de corpos, manda homens e mulheres a guerras, que não voltam nem lutam. Crianças são frutos brutos, duras feito pedra, chutadas feito lata. Animais que te brotam do chão, disputam seu espaço tapa-tapa. Você é meu quintal e suas folhas caem de tédio. Você é todinha, é meu suicídio no alto do prédio. É esse ir e vir de se perder, uma paisagem que não me olha. Esse evangelho de placas na estrada do paraíso acatraca. O céu disputado que já não cabe oração. Sem santa que se empreste, sem santo que se passe, nem reza que se preste, sem quem faça ou escute.